Quando Deus quer, nada é impossível. Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter comprado essa máquina aqui. Agora nós trabalhamos com pintura mecanizada. Obrigado meu amigo Rogério da Pinte e Repinte pela força, pela orientação que você me deu agora cedo aqui, por me instruir a fazer o manuseio dessa máquina. Então galera, vamos lá? Eu vou dar uma demonstração aqui para vocês de como fazer esse trabalho com a pintura mecanizada. Olha para vocês o carro que essa máquina joga aí. Coisa simples. Eu não tenho medo de investir na vida, de ser eu, 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 de ser eu. A gente soja longe. Vai para você ter a qualidade de um trabalho. E assim galera, vamos hoje iniciar esse pequeno trabalho aqui. Só estou dando uma demonstração para vocês verem aí, a pintura mecanizada. Olha para vocês verem. Excelente trabalho. Uma alta seposta. Excelente acabamento. Bem-vindo. Agradecer primeiramente ao meu amigo Rogério da Pinte e Repinte. Obrigado meu amigo pelas instruções aí, ó. E vamos que vamos, né? Olha para vocês verem aí, ó. Olha o trabalho que essa máquina faz. Olha a qualidade. Em poucos minutos. Vou ser uma coisa que está em pressa. E mais um pouco tempo, eu vou ver que você também está acabado, né? Olha a qualidade dessa máquina. Ainda estou aprendendo, galera. Mas se Deus quiser, fica ali bom. Obrigado meu amigo Rogério aí. Depois dá umas orientações e mais. Muito obrigado. Valeu, galera. Para vocês verem, galera, ó. Em questão de, vamos dizer, por meia hora, olha para você ver a qualidade que essa máquina deixa na pintura. Você vai achar muitos que vai criticar. Mas você vai ver muitos te elogiando. Olha para você ver, ó. Em questão de meia hora, eu pintei quatro tetos para você ver. Pintei esse quarto aqui com acabamento. Olha o corredor para vocês verem, ó. Pintadinho, estava tudo sujo. Olha a sanca. O rebaixo de bandeja ainda está secando para vocês verem, ó. Deu a mão de tinta nela. Olha para vocês verem o acabamento para vocês verem, ó. Dessa pintura. Foi uma pintura mecanizada. Uma mão só. Praticamente aqui, ó. Olha o outro quarto para vocês verem, ó. Dado uma mão também, ó. De tinta no teto, é. Olha a diferença. Ainda está secando, ó. Olha para vocês a diferença na qualidade. Você tendo uma ferramenta boa para trabalhar. Isso que eu ainda estou aprendendo. Imagina quando eu aprender como não vai ficar o trabalho. Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus. E segundo, as pessoas que me ajudaram aqui. Entendeu? Primeiramente, o Rogerão aí, da Pinte e Repinte, veio hoje aqui, me deu uma aula aqui. Me ensinou como fazer o manuzinho dessa máquina. Olha para vocês verem. Na máquina de pintura da Aritz. Se não me engano, é esse nome mesmo. Está aí para vocês verem, ó. Mais um trabalhozinho. Depois eu vou dar uma mãozinha de tinta aqui, ó. Tudo com pintura mecanizada. Então, vamos lá.